Galera, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dois cartões de crédito que com certeza agora em 2024 não vai fazer sentido mais para você solicitar algum deles, tá? Então se você quer saber quais são esses cartões e qual o motivo que você não deve solicitar já deixa aí abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e atender conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais com os nossos demais participantes que estão ali pronto para compartilhar com vocês informações importantíssimas. Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu irei te mostrar aqui os dois cartões de crédito que com certeza em 2024 não vai mais compensar você tê-los em sua carteira, ok? Então deixa aí seu like, pois esse vídeo é bem bacana. Bom galera, e o nosso primeiro cartão de crédito é o cartão de crédito Buscapé emitido pelo Banco Pan na bandeira Mastercard Variante Gold. Esse cartão, lá no início de 2020 para 2021, foi um sucesso de aprovação por conta dos seus altos limites que eram liberados inicialmente sem contar com 2% de cashback aí nas compras feitas em alguns sites, ok? Porém, ao se passar alguns meses, o Banco Pan começou a surpreender seus clientes de forma negativa com a redução de limites, tá? Cheguei até a fazer vídeo aqui no canal de clientes que tinham em torno de 20 mil reais aí nesse cartão de crédito que foi reduzido para apenas 100 reais. É isso mesmo, galera. Sem falar muitos outros clientes aí que tinham 2 mil, 700 reais, 500 reais que tiveram a redução aí para 100 reais e até mesmo para 50 reais. Eu particularmente, galera, consegui esse cartão com limite inicial de 600 reais e usei algumas vezes, tá? Porém, se passar algum período, meu limite foi reduzido para 100 reais. E por não ter mais utilizado, novamente ele foi reduzido para apenas 50 reais. Daí então, decidi tirá-lo da minha carteira, né? Sem falar que esse cartão também está cobrando uma taxa de anuidade agora, né? Que era só o que faltava. Uma taxa de anuidade de 12 parcelas de 30 reais. Então, com certeza, não vale mais a pena solicitar esse cartão de crédito BuscaPé pelo Banco Pan, né? Por conta de ser um cartão que está aprovando baixíssimos limites e por conta da sua alta taxa de anuidade, vai acabar não compensando tê-lo em sua carteira. E o nosso próximo cartão de crédito é o cartão muito conhecido que foi um sucesso aí em 2018, né? 2019, o cartão de crédito C6 Bank. Lá no início, ele teve a aprovação com ótimos limites aí para vários e vários clientes, até mesmo que tinha score baixo, né? Então, ele foi o sucesso do momento, galera. Com ótimos limites aí, liberado para vários e vários clientes. Porém, também, ao se passar alguns anos, esse cartão começou a reduzir o limite de seus clientes, até mesmo alguns chegando a ter o limite desse cartão zerado, como foi o meu caso, né? Comecei com 500 reais de limite, logo após tive o aumento e ao se passar outro período, esse limite foi reduzido para 250 reais, galera. Isso mesmo. E também, ao se passar aí mais alguns outros meses, foi reduzido para 100 reais e na sequência zerou o limite. Então, tenho certeza que esse cartão aqui não vai mais valer a pena você solicitar, né? Você está abrindo a sua conta aí no C6 Bank. Até porque o C6 Bank agora está priorizando clientes alta renda, né? Clientes que têm investimento aí a partir de 50 mil reais, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, né? Aí, esses clientes irão ter cartões de alta renda, né? Com limitaços liberados, cashback e muito mais benefícios, tá? Agora, se for baixa renda, com certeza não vai mais valer a pena ter esse cartão na sua carteira. Então, esse cartão aqui vai ser mais um que vai para a gaveta e vai ficar só como lembrança. Aí, meus amigos, um vídeo rápido apenas para compartilhar com vocês os dois piores cartões de 2024, que eu tenho certeza que não vai mais valer a pena solicitar nenhum deles, tá? Com certeza tem várias e várias opções melhores que podem sim te dar ótimos limites iniciais. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo para fortalecer, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades que são postadas toda semana. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus